A tarde de ontem foi meio uma roda gigante, né? Sabe aquela roda gigante? Aquela medida lá do ministro Marco Aurélio Melo, no meio da tarde ele tomou a liberdade de assinar uma liminar monocrática, né? Aquela confusão toda lá, que autorizava a soltura dos presos condenados em segunda instância. E depois de horas, cinco horas, é que a medida caiu, foi caçada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. Mas foi uma confusão e a internet pegou fogo. E todo mundo, e agora? Como é que vai ser? Como é que não vai ser? Bom, vamos dar uma olhada na reportagem para lembrar o resumo dessa... Lambança. Lambança, dessa pataquada, e a gente comenta na sequência. Pouco antes das oito da noite, o presidente do Supremo Tribunal Federal caçou a liminar concedida pelo ministro Marco Aurélio Melo Ao justificar a medida, Dias Toffoli recorreu à cautela e ao zelo, uma vez que, segundo ele, existia a possibilidade desta nova medida liminar, contrariar decisão soberana já tomada pela maioria do tribunal pleno. Isso significa dizer que a decisão de Marco Aurélio fica suspensa até o próximo dia 10 de abril, data marcada por Toffoli para julgar em plenário as ações que questionam a prisão em segunda instância. Foi uma quarta-feira agitada aqui no Supremo, justamente no último dia, antes do recesso, que começa nesta quinta. A decisão pegou os ministros de surpresa. Isso porque Marco Aurélio não falou nada durante a sessão do plenário pela manhã. Ao conceder a liminar, na ação movida pelo PCdoB, o ministro autorizou a soltura de todos os presos que foram para a cadeia após condenação em segunda instância, não apenas políticos e empresários envolvidos em corrupção, mas também criminosos condenados por tráfico, estupro e homicídio. A suspensão da prisão em segunda instância só não iria beneficiar quem tem prisão preventiva decretada. É o caso do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, e também do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. Já o ex-presidente Lula e o ex-governador de Minas Gerais, Eduardo Azeredo, poderiam ser libertados. Os advogados dos dois agiram rápido e entraram com pedidos de alvará de soltura. A mensagem é que a sociedade vai receber que talvez o crime compense. O sujeito foi condenado em segunda instância, mas não vai começar a cumprir a pena, ou se já começou vai ser liberado, porque tem que aguardar o trânsito julgado. Isso significa anos e anos de processo. Integrante da Força-Tarefa da Lava Jato no Paraná, o procurador da República, Deltan Dallagnol, afirmou que eliminar do ministro ia contra a vontade popular. Mas o Ministério Público também foi rápido na reação. No início da noite, a procuradora-geral da República, Raquel Dodi, protocolou pedido no Supremo para que a liminar de Marco Aurélio fosse caçada. A resposta de Toffoli veio menos de duas horas depois, ao caçar a decisão. Vamos ter que repetir tudo o que a gente já falou, mas vale a pena, viu, Zezé? Porque, olha, eu vou contar uma coisa para você. Se o Marco Aurélio tivesse mesmo certeza do que ele está falando, que ele repete, que o artigo, a Constituição diz que só vai ser considerado culpado, quem for, depois de transitado em julgado, na última instância, quando não houver mais recursos. Se ele tiver certeza disso, ele tinha assinado esse negócio há quatro... Porque a ação protocolada pelo PCdoB foi quando? Foi em agosto. Não, já faz bastante tempo. Faz mais tempo que isso. Tanto que ele relatou essa ação, né? Levou um tempo para relatar e entregou essa ação. Não, por que que ele foi... São duas. Uma da OAB, se não me falha a memória. Essa de onde foi do PCdoB. E a outra do PCdoB. E aí ele deu liminar nessa ação do PCdoB. Deve dar da OAB daqui a pouco. Exatamente. E aí o que que acontece? Ele, na reportagem, falou que ele pegou os ministros, os colegas de surpresa. Ele pegou o Brasil inteiro, até o Papa de surpresa. A única pessoa que ele não pegou de surpresa foi o advogado de defesa do Lula, que em menos de 50 minutos protocolou lá o negócio. Quer dizer, parecia que recebeu um WhatsApp e falou corre lá que saiu o negócio que vocês estão esperando aqui. É, a sensação que dá é exatamente essa. Que foi uma coisa combinada, combinada com o PT. Ainda mais tinha aquela conversa da Glaze, que, sem mais nem menos, dizia ela que o Lula sairia da cadeia antes do Natal, que eles estavam esperançosos. Então, é tudo uma lambança só. Mas, mais do que isso, sabe, apesar da atitude pronta do Toffoli, eu imaginava que isso fosse mesmo acontecer, ele não deixaria aquela liminar ali, sabe, de tais rumos da nação, não só em termos de Lula, mas em termos dos vários outros que também sairiam com essa decisão dele, né? Milhares, embora ele tenha ressalvado que aqueles perigosos não poderiam sair. Mas não fazia sentido, de maneira nenhuma. Mas o que me deixou mais triste e me deixa é a sensação de que o nosso Supremo é um Supremo desequilibrado. Essas pessoas, elas têm poder, assim, de ditador, de imperador, dar o nome que você quiser para a pessoa que pode fazer o que ela quiser. E é justamente esse poder para fazer o que ela quer é que tem que ser o freio dela para ela não fazer o que ela quer. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Porque o cara, pensa, gente, são 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, ele decide qualquer coisa nesse país, qualquer coisa. E um ministro também pode decidir. Ele pode ser um nero e mandar tocar fogo em Roma, que foi mais ou menos o que fez ontem, na minha opinião, o Marco Aurélio de Mello. Agora, uma pessoa que é inteligente, uma pessoa que ela é comprometida com o país, com a população desse país, ela não faz isso que ele fez. Então, não dá para acreditar que ele não vai fazer qualquer outra coisa treslocada porque ele ficou ofendido, não gostou do que os colegas fizeram no Supremo, entendeu? É muito, muito chato. É, o que eu acho, assim, que toda essa loucura de ontem, ela, na verdade, eu não sei se ela revelou, porque a gente já sabia que é uma grande divisão dentro do próprio Supremo. Tanto que a gente fala da primeira turma, da segunda turma, quando a Carmen Lúcia deixou de ser presidente, ela foi para a segunda turma, a gente falava, agora vai dar uma equilibrada, lembra disso? Porque, geralmente, a segunda turma dava decisões que eram mais favoráveis a réus corruptos, que a gente dava a entender que eles estariam poupando aí alguns réus. Ou, enfim, então havia uma divisão. O que que me pega, Zezé, nessa questão do Marco Aurélio? A impressão que eu estou tendo, e vocês podem discordar, é que os ministros, e aí eu concordo com você, eles agem como se eles fossem imperadores solitários, únicos, em que quando uma decisão, porque ele queria que a Carmen Lúcia tivesse colocado para poder reanalisar novamente essa história de prisão em segunda instância. Uma decisão que foi tomada em 2016, que é recente, inclusive, e que a grande discussão é assim, será que a cada dois anos, a cada um ano, o Supremo vai ficar discutindo uma decisão colegiada? Não é para discutir, tomou uma decisão colegiada, você fica um tempo, né? Pelo menos é o que se espera. Enfim, não satisfeito porque a vontade dele não foi feita, ele almoçou com os colegas, não comunicou nada, uma hora antes de começar o regime de plantão, ele solta uma bomba dessa que iria liberar aí pelo menos 169 mil presos, né? Apesar de que o juiz teria que autorizar, mas pelo menos o direito seria para esse tanto de gente. O que demonstra, Zé, o que me preocupa? O que me preocupa é que esses ministros, o que se espera deles, é que eles sejam, de fato, guardiãs da Constituição e que eles parem de agir, Sena, de acordo com a vontade deles. Porque eles não estão lá, eles... Agora, qual é o grande problema? O grande problema é que, por causa de toda a lambança no meio político, houve a judicialização, Zezé, da justiça. A politização da justiça, na verdade. Então, o que você tem hoje é um Supremo que age politicamente, um Supremo que toma decisões. Quando o Congresso é omisso, e aí eles são chamados a tomar algumas decisões, e virou uma confusão. Então, assim, é um poder importante? Obviamente que é. Só que o que nós esperamos é que eles tomem decisões que sejam do direito, que eles promovam ali a justiça e que façam uma leitura, assim, eu não vou dizer isenta, mas pelo menos técnica, Zezé, da legislação. Eu não quero que eles beneficiem esse ou aquele. O pior, que eles façam, tomam uma decisão, porque eles estão ofendidos, porque a vontade deles não esteja prevalecendo. E isso é muito arriscado para um Supremo. Então, vamos lá. Você acha que hoje nós temos um colegiado lá dentro do Supremo? Não, nós não temos, nós não temos. Então, assim, um Supremo que coloca, que traz uma insegurança para um país, como a que aconteceu ontem, gente, o que você dá para se esperar para o ano que vem, Zezé? Então, eu acho que já estava exposto o racha, sabe? O racha não me preocupa mais. Mas o que me deixa triste é chegar à conclusão que nós temos um Supremo desqualificado. O problema, meninas, é que o racha realmente... Há até quem afirma que é bom que haja racha para ter o sentido de colegiado, cada um com um jeito de interpretar e tal. O fato é o seguinte, depois que decidiu o colegiado, não se discute mais. O problema é o que a Rose colocou muito bem. O Marco Aurélio ficou bravo daquela vez, que ele até falou que foi uma estratégia que venceu. Bicho, você foi vencido num colegiado, acabou. Você faz uma reunião de condomínio, a maioria vota por pintar o prédio de amarelo, você queria cor de rosa, acabou. Votou na Assembleia lá, a greve, todo mundo que está presente, votou contra ou votou a favor, a maioria ganhou, acabou. Agora não, ele guardou aquilo no bolso e falou, na primeira chance, eu vou fazer diferente. Para com esse negócio, ele está jogando lama na instituição que ele representa. E ele foi muito... Está desacreditando, está fazendo chacota da própria casa. Expondo, expondo um poder que não é dele, né, Zezé? É uma instituição. Eu acho que a importância na democracia... Eu acho que ele deveria pedir para sair, viu, Zezé? Porque ele já está na idade, quase chegando na idade de sair. Então, para! Ele precisa de um serviço, porque o que vai ser? E mesmo o povo, todo mundo olhando para esse cara arrogante... Ele pode tomar decisão monocrática. Existe essa possibilidade, mas desde que não seja uma decisão monocrática que vai contra o colegiado. Mas sabe o que me irrita? Porque aí, Zezé, acaba dando sentido na fala de pessoas autoritárias ou de pessoas que dizem que o Supremo realmente tem que mudar, tem que rever. Então, você fragiliza os poderes, então você fragiliza a democracia. O que ele fez ontem, Zezé, foi fragilizar a democracia e um poder importante. Ridículo. Decisão ridícula, pataquada, parecida, só que com mais gravidade, porque é um ministro do Supremo, mas é parecida com o desembagador Favreto lá, que esperou um plantão meia-boa com uma fajutagem lá para tentar liberar o Lula da cadeia. É que esse é mais grave porque é um cara da Corte Suprema, que você pensa que não vai tomar... Que é qualificado, que entende o significado do Supremo, da justiça dentro de uma democracia. Mas, olha, hoje o pessoal do jornal dizia assim, olha, o que você quer? Esse cara não era uma Brastemp, ele foi indicado porque foi um presente para ele do Fernando Collor, quis dar de presente para ele uma cadeira no Supremo. E é isso, ele vem se mostrando isso. É muito triste. Mas ele desautorizou o Toffoli, que marcou anteontem o seu julgamento para 10 de abril. Quer dizer, gente, quanta patacoada.